Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do corpo Nem poderes, nem alturas, nem profundidade Nem qualquer outra criatura poderá nos separar Do amor de Deus, que está em Jesus Cristo Nosso Senhor, que está em Jesus Cristo Nada, nada poderá nos separar Nada, nada poderá nos separar Do amor de Deus, que está em Jesus Cristo Nosso Senhor, que está em Jesus Cristo Nosso Senhor, aleluia Amém, amém Família IPG2, graça e paz do Senhor Jesus Sejam abundantes sobre a nossa vida Feche os seus olhos Vamos adorar a Deus diante dessa verdade maravilhosa Desse grandioso amor Desse amor maravilhoso de Deus Que declara em alto e bom som Que nada pode nos separar desse amor Feche os olhos e adore ao Senhor Deus Pense nisso Se há em o nosso coração Entre os muitos desejos Há o desejo de ser amado Deus ama você Deus nos ama E esse amor foi concretizado Esse amor foi materializado em Cristo Jesus Senhor Deus Que preciosidade adentrar a tua presença nessa noite Com cântico de alegria Com cântico de louvor Ao teu nome Senhor Para exaltar a grandeza de quem tu és A grandeza do teu amor Essa singularidade de amor Que é encontrada só no Senhor Nosso Deus e Pai Bendito seja o teu nome Senhor Porque Quando cantamos sobre o teu amor Nós temos que pensar sobre A pessoa do teu filho Jesus Em quem foi manifestado esse amor Foi em Jesus Foi no teu filho Aquele que foi entregue Aquele que foi De um modo voluntarioso Mas também obediente Foi a cruz E na cruz ele levou sobre o madeiro Todos os nossos pecados Todos os nossos pecados Foram Levados Pelo Senhor Jesus Quando ele então teve que Como demonstração do teu amor Mas também para experimentar A ira do Senhor nosso Deus Ele se entregou Ele bebeu o cálice Da ira do Senhor nosso Deus Experimentou o castigo Que nos traz a paz E agora sim Nós podemos cantar Que nada pode nos separar desse amor Desse amor de Deus Que está em Jesus Cristo O Deus que o nosso coração Portanto se encha de alegria Se encha de alegria Porque desde que nós Nos aportamos aqui neste mundo Há um desejo Há uma necessidade no nosso coração De ser amado A gente procura isso A gente deseja isso A gente fica como que A receber as migalhas disso E de repente a gente vem E encontra tudo isso Que nós desejamos e necessitamos No Senhor nosso Deus Ah pai que consolo Que alento Que refrigério Que satisfação Que a nossa alma encontra em ti Em saber que o Senhor nos ama De um modo particular De um modo intenso De um modo abundante A despeito das nossas falhas Das nossas limitações e fraquezas O Senhor Deus nos ama E isso foi comprovado E isso foi comprovado na história Se em algum momento Nosso coração teimoso Inquieto Ele ficar duvidoso Sob o amor Que o teu Espírito Nos faça lembrar da cruz Que o teu Espírito Faça com que a nossa memória Se volte para a cruz Para o acontecimento Da crucificação Pois lá sim Nós vemos A declaração pujante Do teu amor Que o Senhor seja adorado Nessa noite Pela igreja aqui reunida Eu não sei como Os meus irmãos chegaram aqui Não sei como as minhas irmãs Chegaram do ponto de vista Emocional Sangrando Talvez com o coração abatido Talvez com o coração entristecido Angustiado Por alguma situação E daí a gente começa o culto Cantando essa verdade gloriosa Quem nos separará Do amor de Deus Quem tentará Acusação contra os eleitos De Deus É Deus quem os justifica Ô Senhor nosso Deus Quão fraco nós somos Quão limitado nós somos Quão oscilantes nós somos E aí a gente Tem no Senhor Esse abrigo Essa sustentação Este consolo sem igual Enche o nosso coração De alegria Nesse tempo de adoração Em o nome de Jesus Amém Eu quero convidar você A abrir a sua Bíblia Livro dos Salmos No Salmo de número 103 E quero convidar você Por gentileza A se colocar Em pé Estamos Iniciamos Há duas semanas Uma série de exposição Sobre a maravilhosa Doutrina da justificação Pela fé Justificação Somente pela fé E hoje nós vamos ouvir A terceira mensagem Sobre esse tema Eu quero Lhe encorajar Aqui de modo Diligente A que me acompanhe Na leitura do texto Que diz assim Bendize homem Almo ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga ao seu santo nome Bendize homem Almo ao Senhor E não te esqueças De nenhum só De seus benefícios É ele quem perdoa Todas as suas iniquidades Quem sara Todas as suas enfermidades Quem da cova Redime a tua vida E te coroa De graça E misericórdia Quem farta De bens A tua velhice De sorte Que a tua mocidade Se renova Como a da águia O Senhor O Senhor faz justiça E julga A todos os oprimidos Manifestou Os seus caminhos A Moisés E os seus feitos Aos filhos de Israel O Senhor O Senhor é misericordioso O Senhor é misericordioso E compassivo O Senhor é misericordioso O Senhor é misericordioso A Kyle O Senhor é misericordioso O Senhor é misericordioso E o Senhor é misericordioso Não te esqueças Minha alma Minha alma Não fique num torpô espiritual Minha alma Se lembre Dos benefícios do Senhor E Ele enumera isso E vai catalogando Essa montoeira De benefícios Dentro dessa fragilidade Que você é Você é fraco mesmo, nós somos fracos nós somos fracos a nossa estrutura é pó mas Deus é o nosso Pai amoroso, que se compadece de nós, que nos agracia com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus, a esse Deus grandioso, nós adoramos com a nossa vida, nós o exaltamos com cânticos de louvor e portanto você é encorajado a fazê-lo nessa hora, logo depois nós ouviremos a instrução da palavra de Deus se pudesse permanecer de pé, vamos continuar louvando nosso Deus, pelo que ele é, pelo que ele tem feito, nas nossas vidas, pelas bênçãos derramadas por nos amar assim como nós somos, como nós lemos agora, louvado seja nosso Deus, vem derrama paz sobre nós Senhor vem derrama a paz vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu damos teu amor damos tua força da que tentações não venham a nos desviar e a glória seja dada a ti Pelo que tens feito, pelo que tens sinto, pelo que farás em nós. Nem derrama a paz, nem derrama as bênçãos sobre esse povo que se chama povo Teu. Dá-nos Teu amor, dá-nos Tua força, para que tentações Tu venham a nos desviar. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sinto, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a Ti, pelo que tens feito, pelo que tens sinto, pelo que farás em nós. Amém! Digno é o nome do nosso Deus, digno é o Cordeiro, e na cruz Ele provou o amor Dele por nós. E eu louvo a Deus por isso, louvo por cada irmão aqui, pela minha vida, pela minha família, pelo amor de nosso Deus, aleluia. O sangue da nossa inclusão, o que promove o perdão, graça abundante em amor. Que traz do céu o favor, morte capaz de reunir, cruz para o mal destruir, e o sofrer nos salvou. E a celebrar seu louvor. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz. E a glória do teu grande reino hoje aqui, exalta-nos. Sangue da nossa inclusão, dor que promove o perdão, graça abundante em amor. Que traz do céu o favor, morte capaz de reunir, cruz para o mal destruir, pelo sofrer nos salvou. E a glória do teu grande reino hoje aqui, exalta-nos. 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 Adoramos o Teu grande nome, Jesus Celebramos os Teus grandes feitos na cruz E a glória do Teu grande reino hoje aqui exaltamos Nós Te exaltamos, ó Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, ó Pai, tanto amor por nós Senhor, nós não merecemos, Pai, somos pecadores, Senhor Jesus, mesmo quando queremos, ó Deus, Te agradar Nossa carne é forte e nós te pedimos perdão ser conosco, Pai, nos fortalece, Deus Ajuda-nos, ó Pai, a sermos santificados dia a dia para a louvor da Tua glória, Pai Estamos aqui, Senhor Jesus, que Te louvamos, Te agradecemos por quem Tu és Amém Boa noite, queridos irmãos A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Muito bem, estamos aqui mais uma vez Para continuar a nossa série Justificação somente pela fé Já ouvimos sobre o conceito e história Já falamos sobre as características da justificação E hoje nós vamos trabalhar os benefícios da justificação Agora, não temos como lembrar dos benefícios da justificação sem lembrarmos de um personagem histórico Martim Lutero Martim Lutero, aos 21 anos de idade No meio de uma tempestade Fez um voto Ele clamou a Santa Ana, que é a padroeira dos mineiros Não dos mineiros, das Minas Gerais Mineiros que trabalhavam nas minas de cobre E por conta disso, como ele se salvou dessa tempestade Foi salvo dessa tempestade Ele cumpriu o seu voto E esse voto era para ser um monge E ele foi para um monastério dos mais rígidos Que era o monastério agostiniano Por conta disso, ele se tornou obcecado pela sua salvação Porque, na realidade, ele fez esse voto por medo da sua salvação Ele tinha medo de perder a salvação De morrer sem a salvação Por isso ele fez esse voto E agora, lá no monastério Ele começa a procurar uma forma de se salvar Ele procura, pelos seus próprios esforços, encontrar a salvação Ele diz da seguinte maneira Quando eu era monge Cansava-me grandemente de tanto buscar o sacrifício diário Me torturei durante 15 anos Com jejuns, vigílias, rezas e outras obras muito rigorosas Aqui, queridos, diz a história de que até mesmo com congelamentos Ele ia para um lugar muito frio Naquela região, no tempo muito frio Que até nevava, né? E neva até hoje Na Alemanha Ele ficava exposto ao frio Com risco de morte, inclusive Por conta dessa procura pela sua salvação Acreditava, ele dizendo, né? Acreditava sinceramente Que conseguiria a justiça Por meio das minhas obras Jejuns É coisa boa, queridos Mas como exercício espiritual Como já falamos aqui em outro estudo Em outra série de estudos Você pode ir lá nas quartas-feiras E vai falar sobre os exercícios espirituais A motivação correta Porque se você estiver fazendo o jejum Dessa mesma maneira que Que Lutero estava fazendo aqui E...